Agora eu oro a Ti, Senhor, para que toda minha vida seja revestida de proteção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. em nome de Jesus, quero agradecer agora e acreditar que a proteção de Deus está sobre a minha vida, me protegendo e mudando o meu caminho, porque o poder do Senhor está em minha vida, vida, para todos sempre, agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.